E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jackson, eu falo diretamente da África, concretamente em Moçambique. Hoje tenho uma viagem para uma província moçambicana que se chama Nampula. Com minha pasta pronta e vamos fazer uma aventura hoje. Como vocês sabem, se você é novo por aqui, olha, eu às vezes faço essas aventuras, quando há oportunidades eu vou louco. Então, por favor, se tu és novo por aqui, eu penso que se inscreva, ative o sininho de notificações para acompanhar todos os vídeos que eu for apostar, tá bom? Então, aqui caiu muita chuva e mesmo assim eu vou pegar carona para chegar até lá, né? Então, quando chegar lá eu vou vos mostrar tudo, 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 tudo. E vamos fazer essas aventuras lá, já do outro lado, da outra província. Então, muito obrigado e vamos à aventura. Já estou na via pessoal, estou a ver uns carros ali. Nesse exato momento que estou a falar, são cinco horas da manhã. São cinco horas da manhã que eu vou apanhar o carro e poder chegar lá. Tchau. 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 Eu estou em uma das paragens, em uma das estações de pegar o carro para poder chegar em Nambula. Então, pessoal, a aventura ainda não terminou, não terminou, eu tenho que fazer de tudo. Está aí o carro que eu vou com ele, está a soprar muito, então o carro que eu vou com ele é esse. Eu vou chegar em Nambula com esse carro, tá bom? Então, se você está a gostar dessa aventura, por favor, por favor, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações para poder ajudar o canal, tá bom? Esse lugar se chama Nampevo. E estamos aqui, paramos um pouco, como vocês estão a ver. Pessoal, verem sapos enormes, pessoal. Estão a ver sapo, esse sapo é enorme. Esse é o lago dos sapos. Está a ver, pessoal? Espera, vou puxar a imagem. Esses são os sapos, todos esses. E vocês estão a ver aí. E assim mesmo, é que você está a rir, é que você está a rir. Vamos lá, próximo. vou então voar ao encontro do cara para eu poder subir, o cara havia me fugido pessoal enquanto eu estava preocupado a tirar vidos daqueles sapos bigs, sapos enormes e eles estavam a me fugir mas graças a Deus o cara já está ali parado à minha espera então pessoal como é que vocês chamam esses sapos, aqueles sapos enormes aí no vosso país, eu quero saber, tá bom Música 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 Pessoal aqui vendem bananas, vendem coisas para comer, qualquer coisa aqui vende Música 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 Música